Qual o impacto dos atentados terroristas sobre o turismo de Bruxelas? Obtivemos uma última atualização de várias capitais europeias na sequência dos ataques que ocorreram em Bruxelas. Na capital belga há uma quebra de 50%, cerca de 30% em Londres, 38% em Berlim e 35% em Paris. Por isso, podemos perceber que vários locais foram afetados pelos ataques. Este barómetro mede essencialmente a taxa de ocupação ateleira, mas existe um duplo impacto porque existem os ataques, mas também se espera que o aeroporto de Bruxelas reabra em breve. As pessoas têm dificuldades para chegar a Bruxelas. É fácil chegar de comboio, mas aqueles que vêm de longe não podem aterrar em Bruxelas. O que é que o setor turístico representa para a cidade? Em Bruxelas, apenas o turismo representa 50 mil empregos, quase 10% do PIB, o que é bastante. Neste momento, existem medidas para o desemprego económico, mas não existem outras medidas particulares que tenham sido adotadas. As federações estão a negociar com os diferentes governos para encontrar forma de fazer frente a esta situação que será difícil. Está preocupado com a atividade turística de Bruxelas a curto prazo? É bastante complicado porque sabemos mais ou menos que, com o que aconteceu, o impacto é válido de seis semanas a três meses depois dos eventos. Foi assim em Paris, que turistas decidiram anular a viagem a Bruxelas. Por agora é bastante difícil precisar porque não podemos identificar quem decidiu anular por causa do aeroporto ou dos atentados. Não podemos medir verdadeiramente o impacto. É preciso esperar uma semana a mais. O aeroporto vai retomar a atividade e poderemos medir em breve o impacto real em termos da imagem dos atentados em Bruxelas. Em novembro, lançou a Iniciativa Ligue para Bruxelas, através da qual os cidadãos podiam responder a dúvidas por telefone. Pensa lançar outra iniciativa deste tipo? Tentamos dar a palavra aos cidadãos, aos turistas que se encontravam em Bruxelas, para explicar a situação na capital belga. Ainda não decidimos o que vamos fazer a seguir, mas queremos a colaboração dos cidadãos de Bruxelas, porque considero que mostraram alguma resistência em relação ao que se passou. Acima de tudo, queremos continuar a dar-lhes a palavra nas nossas comunicações futuras, porque o que torna uma cidade interessante são também as pessoas que nela vivem.